A Ti nós bendizemos, aleluia Jesus, aleluia Jesus, te adoramos Deus, em espírito e em verdade, assim como diz a Tua Palavra, e nesse mesmo espírito Senhor, bendizemos a Ti, fala assim nessa noite comigo, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus, meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar, nos atos do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, lá do início, em espírito e em verdade, lá do início, fala assim comigo, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor, rei dos reis, e Senhor, recebe Deus, recebe Deus, entregamos nosso viver, declara que ele é o rei dos reis, rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó rei dos reis, porque eu nasci, ó rei Jesus, meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar, os atos do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó rei dos reis, porque eu nasci, ó rei Jesus, meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar, nos atos do Senhor, meu prazer é viver, aqui Senhor, na casa de Deus, ministrando, ministrando louvor, 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 esse é o desejo do nosso coração, Pai, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, é por isso que nós resolvemos estar neste lugar,